Olá, meu bom retiro! Vou trazer cores pra vocês aqui da F-Ross. Começar com o meu blazer chiquérrimo, que eu vou dar uma pitadinha de cores depois pra vocês. Vem cá, Evandro, que tem novidade incrível, gente! A F-Ross é acabamento, qualidade e preço bom. Aquela marca que a gente adora. E o melhor, que vocês conseguem colocar tudo na cartela de cor que a sua loja já está pro verão. Ai, meu Deus, Evandro, olha os detalhes desse conjuntinho, gente! Bordado, que coisa linda! E sabe o que é o melhor? Elástico na parte de trás, pra vocês não perderem venda. Inclusive, no shortinho também tem, tá? Bolso e elástico, não tem combinação melhor. E aqui vocês têm conjuntos mais refinados de alfaiataria também. Olha que lindo, bem camponesa, fresquinho. E tem outras cores também. E vem aqui, Evandro, que, gente, o creme de la creme da F-Ross, com certeza, são os blazers. Várias cores. Tem também modelos com botão forrado, tá? Pra quem gosta, sem ser metalizado, que é chiquérrimo. Mas fica tranquila que aqui tem pra todos os gostos. Já faz seu pedido e chama seu especialista.